Muito obrigado a vocês, nós entendemos, acho que é verdade, é verdade, é verdade, então, as coisas que vocês avaliaram e acham pertinentes, certo? Posso dizer que vocês acham pertinentes? Sim, sim, é verdade, mas é perfeito. Não, 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 não. Mas é mais cedo pra atender os estudantes. É, morar mais cedo pra atender os estudantes. E vai ser o mesmo, mas o próximo conflito, né? É, essa foi o rumo, né? Sim, essa foi o rumo. Mais, não? Se for, o que você tem no começo? Você não acha que é fácil demais? Você vai fazer live? Vais morrer, Vais morrer, Vais morrer. A quinta é um bom dia? É um bom dia, eu vou dizer. A quinta é um bom dia, eu vou dizer. IOS 16 de maio. 16 de maio? Pronto? Beleza. Vai aí. Beleza? Para nós. Então, obrigado. Obrigado. Salve aí.